Eu tava pensando, Gal, nesse olho da RMR. Eu. Fui no quarto do Fallen, Imperial passou. Ah, legal. Eu dormi na cama do NAC, MBR passou. Legal, legal. Eu comi na cama do Arte, a Fúria passou. E eu caguei no quarto da 9Z, a 9Z passou. Beleza, tá aí, né? Tá aí. Olha aí, que beleza ele, minha. Que beleza. Amuleto, né? Às vezes tem um sinal aí. Se quiserem me convidar aí pra comer, cagar ou dormir, você tá dentro. Isso. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí.